Oi galera, hoje trouxemos o pica-pau do campo Ele é um grande pica-pau sul-americano Ele alimenta-se de insetos, principalmente formigas e cupins E ele é semi-terrícula, porque utiliza o solo para se alimentar Mas foge de predadores, usando árvores, pedras altas, cupinzeiros Como poleiro, para poder fugir desses predadores Ele habita cerrados, caatingas, pastos, plantações, parques e até cidades Vive também nos pampas gaúchos e no pantanal Ele desloca-se pelo solo, aos pulos, em grupos de 8 a 10 indivíduos O pica-pau do campo, ele é gregário Ou seja, ele forma grupos de vários indivíduos Essa espécie de pica-pau lindifica em troncos secos, em cupinzeiros, arbóreos ou terrestres Ou em barrancos cortados por estradas Em certos locais, tem hábitos reprodutivos semissociais Construindo de 5 a 6 ninhos em árvores dispostas em áreas de 100 metros quadrados O casal choca de 4 a 5 ovos A distribuição do pica-pau do campo, como vocês podem ver aí no mapa Ela ocorre desde o nordeste do Brasil a Uruguai Podendo ser avistado também no Paraguai, na Argentina, na Bolívia E no Baixo Amazonas, inclusive no Suriname Ele invade a Amazônia vindo do sul Estendendo seu domínio no Brasil, oriental, em função dos desmatamentos O pica-pau do campo tem um comportamento muito interessante Ele pica em cima de formigueiros, de formigas lavapé Para que essas formigas o ataque E para que ele faz isso? Ele faz isso para que com o ataque dessas formigas Seja liberado ácido fórmico Que acaba combatendo os parasitas de suas penas Dessa forma eles usam as formigas como um tratamento contra parasitas Você já viu alguma espécie de pica-pau na natureza? O que achou dele? Esse pica-pau em particular tem na sua região? Você já viu algum desses? Comente aí E se gostou do vídeo Curta, compartilhe E se inscreva no canal É isso aí Vamos conhecer a nossa natureza Um grande abraço Fiquem com Deus e até mais